Oi gente, como vocês estão? Como vocês estão cuidando da saúde de vocês e enfrentando mais essa etapa tão dolorida da pandemia no nosso país e especificamente aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. Eu sei que momentos como esses deveriam ensejar um grande espírito de unidade, em que a sociedade civil, os partidos políticos, os governos, as oposições estivessem juntas para enfrentar a pandemia e garantir que o nosso povo fique vivo e que a economia tenha o menos impacto possível, o menor impacto possível. Mas na realidade é que no governo Bolsonaro, enfrentar a pandemia, reafirmar a necessidade de vacinação e do cumprimento dos protocolos sanitários que são celebrados globalmente, a grande verdade é que durante esse governo, defender essas bandeiras transformou-se num movimento de enfrentamento político. Os nossos adversários, aqueles que negam a ciência e que com isso causam milhares de mortes, os nossos adversários querem que nós pensemos que não existem alternativas, ou pior, que o caos está instalado e que agora é salve-se quem puder. Não é verdade. São tempos difíceis, mas existem caminhos e nós temos que atravessar esse caminho, enfrentar. Nós das oposições precisamos nos unir e de forma unitária construir alternativas de luta no parlamento, mas também de mobilização social e de muita solidariedade. Nós temos algumas bandeiras e eu quero compartilhá-las com vocês para que a gente se some nessa grande luta em defesa da vida do povo de Porto Alegre, do povo do Rio Grande e do povo do nosso país. A primeira delas é que nós defendemos a construção de um comitê popular de monitoramento da pandemia. Diante de governos negacionistas, como o governo municipal de Porto Alegre, que não instala um comitê gestor da crise que escute a todos, nós temos a responsabilidade de monitorar a crise, ou seja, de conversar com infectologistas, com famílias, com trabalhadores e também com empresários, com a sociedade da nossa cidade sobre a realidade da pandemia. Não é possível que apenas o poder econômico seja ouvido na nossa cidade. Portanto, nós defendemos a instalação de um comitê popular de enfrentamento à pandemia para articular as nossas ações e para que nós tenhamos um diagnóstico preciso do que acontece no território da nossa cidade. Além disso, nós defendemos o imediato aproveitamento dos mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras do IMESF que deveriam estar nas ruas, ajudando a salvar vidas, constituindo brigadas populares, brigadas de atuação para identificar de forma precoce os casos e também com a testagem. Esses instrumentos, tão debatidos no ano passado, seguem vivos. Ou seja, testar e garantir que o contágio comunitário não seja veloz é um dos nossos principais desafios. E, portanto, entre as nossas bandeiras, na nossa interpretação, deve estar o imediato aproveitamento das trabalhadoras e dos trabalhadores do IMESF, tão parceiros da cidade de Porto Alegre e tão desvalorizados pelo poder público municipal. Nós sabemos que Porto Alegre pode articular de forma própria a vacina. Essa bandeira, também debatida no ano passado, segue mais atual do que nunca diante do negacionismo e da desarticulação do governo central. Portanto, iniciativas como a da Câmara de Vereadores, a sugestão da deputada Bruna... da vereadora Bruna Rodrigues, de que o recurso que a Câmara devolve ao Executivo seja utilizado para a compra de vacinas. Iniciativas como essa, como a emenda apresentada pela deputada Maria do Rosário ao orçamento, que encaminha alguns milhões de reais para aquisição própria de vacina para o nosso estado e para a nossa cidade, são imprescindíveis. Nós precisamos da vacinação e precisamos agora. Além disso, nós sabemos que o sistema de transporte público é um dos elementos de ampliação do contágio. E também sabemos que no ano que passou, os empresários receberam milhões de reais dos cofres públicos para enfrentar a crise. Essa crise precisa ser enfrentada preservando vidas. E é por isso que nós entendemos que novas medidas devem ser tomadas para impedir que os ônibus que circulam cada vez menos e mais lotados não sejam um espaço de proliferação do vírus. Nós, há muito tempo, sabemos que os impactos da pandemia são também impactos econômicos. E nós precisamos nacionalmente nos articular para a reedição da renda emergencial, essa bandeira das oposições, que manteve só na nossa cidade mais de 320 mil pessoas durante o ano que passou. Mas enquanto fazemos isso, também sabemos que existem medidas que podem movimentar a economia local. E eu me refiro especificamente a duas, o microcrédito e a articulação das compras governamentais localmente. Vejam só, o Instituto que eu presido, o Instituto Se Fosse Você, faz agora o lançamento de um livro. Nós decidimos doar 10% do recurso dessa venda para a compra de absorventes para as meninas e mulheres de Porto Alegre que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse é um outro debate, nós podemos fazer outra hora. Mas o que eu quero registrar é justamente o fato de que a compra desses absorventes, que serão não descartáveis, que serão absorventes de pano, será feita da cooperativa 20 de novembro, uma cooperativa de mulheres que vivem em uma ocupação aqui da nossa cidade. E, portanto, nós garantiremos que essa compra gere emprego em Porto Alegre. A Prefeitura precisa ser indutora da economia local diante de um momento de crise. E também precisa discutir com seus pequenos e médios empresários o tema tributário. Lembrem-se, o ano passado, faz pouco tempo, acabou em novembro, um dos debates centrais da eleição era relacionado ao IPTU. Agora, todo o debate sobre a economia da cidade desaparece e parece que a única alternativa é o salve-se quem puder. Não, existe o que fazer, mas para isso é preciso querer trabalhar sem negar a ciência e buscando proteger trabalhadores, trabalhadoras e os nossos empresários, que são, sobretudo, em Porto Alegre, pequenos, médios empresários que geram empregos e garantem que a economia da nossa cidade se movimente. Agora, simultaneamente a isso, precisamos proteger os mais vulneráveis. O debate sobre abertura e fechamento de escolas é um debate que tem sido feito, na minha interpretação, de forma muito limitada. O fato é que, na bandeira preta, por decisão judicial, assim como foi decisão judicial à proibição da distribuição de vermicina aqui na cidade de Porto Alegre, as escolas ficarão fechadas. Agora, é fantasioso imaginar que as crianças mais vulneráveis fora da escola estão protegidas. E, portanto, nós precisamos rearticular a ideia apresentada por nossa candidatura da defesa da renda emergencial para essas crianças, não ao trabalho infantil, não à vulnerabilidade de crianças. Precisamos garantir que se alimentem, que tenham dignidade. E também precisamos rearticular e exigir a rearticulação de iniciativas de assistência social e garantia de enfrentamento ao povo, como são os restaurantes populares e como podem ser as cozinhas populares, a partir, inclusive, da distribuição de alimentos nas comunidades mais vulneráveis. Agora, minhas amigas e meus amigos, se, de um lado, nós precisamos garantir que, no Congresso Nacional, no Parlamento Local, aqui na Câmara de Vereadores, com a nossa bancada potentíssima da oposição, precisamos garantir a aprovação de projetos para que o Executivo Municipal cumpra com as suas obrigações de enfrentar a pandemia, preservando vidas, garantindo que as pessoas não enterrem mais pessoas queridas, de outro lado, quando estamos na luta do Parlamento, nós precisamos nos unir numa verdadeira corrente de solidariedade. Por quê? O nosso papel, nesse momento, é impedir que as pessoas morram, é impedir que a fome volte, ou que, já tendo voltado, como é o caso, que mate, que faça as pessoas sofrerem num período tão difícil da história do nosso país. E, portanto, para mim, o Comitê Popular de Enfrentamento à Pandemia também tem como sua responsabilidade fazer que nós articulemos os nossos movimentos com a sociedade para que alimentos e informação sobre a pandemia cheguem nas nossas comunidades. Isso é o que aqueles que estão fora do governo podem fazer para fazer com que a pandemia seja menos doída para o nosso povo, para o povo de Porto Alegre e para o povo brasileiro. Então, se estamos no Parlamento lutando, e muito como estamos as oposições, também precisamos estar articulados para, ao lado do nosso povo, garantir que a pandemia não faça da fome um impulso para que milhares de pessoas estejam nas ruas. Quem tem fome tem pressa, diria o Betinho, e a nossa pressa é a pressa de articular iniciativas que possam fazer com que essas pessoas se alimentem, que não passem fome aqui na nossa cidade. Um beijo, uma boa luta, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam e nos ajudem a cuidar da nossa cidade e do nosso país. Um beijo!